Bom dia, bom dia, bom dia! Olha, o sol já se aclarou, gente. O sol já se aclarou. Olha o que passa ali, gente, quer ver? Olha ali, amarelinho, por baixo. E um outro ali. Olha que interessante. Que passa pra esse, hein? Que passa pra esse, dizem aí. Olha lá, o frio.